Vasco, 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 Vasco que vive um momento muito complicado na sua história, com dificuldades financeiras, vem sendo assim nas últimas temporadas, mas o Vasco precisa reforçar o seu elenco pra quando o futebol voltar. E muitos nomes, alguns nomes bem famosos, estão sendo especulados aí no Vasco, que hoje nesse vídeo eu vou dar a real sobre cada um desses nomes, tanto os que estão sendo especulados pra agora, 2020, pra volta do futebol, quanto aqueles que estão sendo especulados já mais pra próxima temporada, e também vou dar minha opiniãozinha sobre o que cada um pode ajudar o Vasco ou não. Mas antes de começar a falar sobre os jogadores, eu vou te pedir, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, vai aqui no botãozinho escrito inscreva-se, clica nele, que assim tu te inscreve aqui no canal e recebe nossos vídeos, e aí ativa ali o sininho de notificações, que daí tu vai ver quando tiver vídeo novo aqui do canal, vai ter muito vídeo de Vasco essa semana, porque tem bastante coisa, então já te adianta, se inscreve, que tu não vai te arrepender, porque vai ter muita coisa de Vasco. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre Trauco. Quem não lembra Trauco, lateral esquerdo, peruano, que jogou no Flamengo, não foi, assim, um sucesso esportivo, teve um ou outro bom momento, reclamou demais por ficar na reserva do Flamengo, e agora tá sendo especulado aí no Vasco. A informação vem de um jornal francês, que falou aí que o Trauco tá na mira de Vasco, Botafogo e Fluminense, que joga na França hoje, e falou que esses times procuraram o Trauco. O Vasco negou, falou que não procurou o jogador, e o empresário do jogador também negou qualquer tipo de negociação com qualquer um desses times, fala que o Trauco vai continuar lá, por mais que não esteja indo bem lá também. Parece que não tá dando muito certo a passagem do Trauco por lá. O Trauco tem 24 jogos lá na França, de fato não foi bem, é um cara que tá com 27 anos de idade, e tem contrato lá até 2022. E a questão é, vale a pena ou não? Cara, sim, sendo bem sincero, o Vasco precisa muito de um lateral esquerdo. Henrique não dá conta do recado, não dá conta da pessoa do Henrique, mas não dá conta do recado no Vasco. Ramon vive machucado e não dá pra postar em garotos da base pra ter uma temporada inteira, assim, do nada. Precisa de um nome mais ali maturado pra posição. O Trauco, cara, tendo em vista os jogadores que o Vasco tem na posição, eu acho que seria uma boa, eu acho que seria um cara titular no time do Vasco hoje. Mas eu também acho o Trauco bastante supervalorizado, acho um jogador mediano, pode servir no caso da lateral esquerda do Vasco, que é uma posição muito carente no elenco do Vasco, mas eu acho que existem nomes com melhor custo-benefício, que podem chegar por empréstimo, ou até de graça, no Vasco da Gama, eu acho que o Trauco é um custo-benefício que, de repente, não vale muito a pena. Não estou dizendo que o jogador é ruim, mas eu acho que o custo-benefício dele não vale a pena. E é um jogador que requer, provavelmente, um investimento pra contratá-lo, a não ser que o Santacene empreste o jogador. Mas como eu acho que isso não vai acontecer, acho que o Vasco não tem condições também de fazer o investimento agora. Eu acho o custo-benefício, por exemplo, o Carlinhos, que está sem contrato, o ex-Luminense, ex-SSA, ex- Internacional, ex-SP, um custo-benefício melhor que o do Trauco. Não estou dizendo que ele é melhor que o Trauco hoje, mas o custo-benefício do que ele pode entregar porque tu vai custar o jogador, eu acho que ele é um custo-benefício melhor que o Trauco hoje. Agora falar um pouco sobre Alex Teixeira e Allan Kardec. Bom, todo mundo sabe a situação da China, se não sabe, a informação que veio aí alguns dias atrás é que alguns jogadores que jogam em times da China que não conseguiram ainda ingressar no país seriam emprestados porque fechou fronteira, não tem como entrar. Isso foi dado no primeiro momento que quem não entrou, está fora, não vai entrar. Mas algumas informações falaram que não é bem assim, porque os chineses estão buscando formas de levar trabalhadores que estão fora da China de volta para o país em segurança. Então realmente é uma coisa que precisa ainda ser avaliada, porque eles estão tentando levar os jogadores de volta, não só os jogadores, mas vários outros trabalhadores para a sociedade chinesa, mas não é algo tão fácil assim. Então existe um pouco de verdade nisso, mas nem tanto assim. E o Souza, ex-volante do Vasco, desmentiu a possibilidade de Alex Teixeira e Allan Kardec jogarem no Vasco. Ele falou que não existe nada disso, que os jogadores inclusive estão fazendo de tudo lá para voltar para o país. O Masuco também desmentiu, falou que não tem nenhum contato com os atletas. E assim, é uma situação que pode mudar a qualquer momento, porque tudo é muito incerto ainda. Mas, o que a gente tem de concreto no momento, é que não estão liberados. Mas, pode acontecer ali na frente dos times chineses realmente emprestarem os jogadores, porque é tudo muito incerto nesse momento. Até pode rolar, mas não tem como garantir absolutamente nada agora. Falando sobre os jogadores, bom, o Allan Kardec eu acho um excelente jogador, mas eu acho que não é uma prioridade no Vasco hoje. Tendo em vista um nível de jogador, um jogador muito bom, muito qualificado, mas que brigaria por posição, por exemplo, com o Germán Cano. Até podem jogar juntos, mas eu acho que o Vasco tem outras prioridades no seu elenco. Se fosse um negócio de ocasião, acho até que seria interessante, mas agora talvez não. O Alex Teixeira eu já acho que seria diferente. Eu acho que o Alex Teixeira é um cara que seria muito, mas muito importante no time do Vasco da Gama. Ele está com 30 anos de idade, né? É um meio atacante de muita qualidade, que pode jogar por dentro, pelos lados, muito bem. Que tem um contra-1 genial. Então o Alex Teixeira, sim, eu acho que seria um jogador muito interessante. Seria titular com sobras no elenco do Vasco da Gama. E por mais que ele não venha nessa temporada, dá pra manter um sonho, porque ele tem contrato lá na China até o final dessa temporada. Ou seja, no final do ano ele vai poder assinar de graça, se não tiver nenhuma extensão de contrato com qualquer time. Então pro ano que vem, o Alex Teixeira é, sim, uma possibilidade pro Vasco da Gama. Claro, ele vai ter que aceitar ganhar bem menos do que ele ganharia em outros times, mas é uma possibilidade real e pode estar nos planos, inclusive, do Levenciano, que é candidato pra esse do Vasco. Outro nome bastante especulado é de Eduardo Vargas. Informação que vem do site BolaVip do México, que traz bastante informação em cada bola, nem sempre as mais precisas, já deixo aqui o meu adendo ao BolaVip, mas a informação que trouxe é que o Vasco estaria interessado na contratação do Vargas. Bom, de onde vem isso? O Campeonato Mexicano acabou, um caso muito parecido com o futebol francês, não teve que, ah, vai ter o campeão aqui. Não, acabou, não tem mais Campeonato Mexicano nessa temporada. O Tigres é um time muito rico, mais rico do México, e é um time que tem muitos jogadores caros. Por mais que seja um time rico, de repente eles pensam em desfazer de alguns jogadores, porque é realmente um elenco muito caro e não querem estar perdendo dinheiro. E o Vargas é um cara que pode, sim, ser negociado. É um cara que está entre os jogadores que o Tigres pode negociar. Mas, assim, tem muitos times interessados na contratação do Eduardo Vargas. O Galo, principalmente, é um time que quer demais o jogador. Eu acho que o Vargas seria um excelente nome para o time do Vasco, sem dúvida nenhuma, porque ele pode, sim, fazer uma dupla com o Germancano. O Vargas é um cara de muita mobilidade, que pode jogar pelos lados, por dentro, como segundo atacante. Daria, sim, para fazer uma dupla. Um cara de 30 anos de idade, já tem uma experiência, não sentiria muito jogar uma competição diferente. Tem contrato até 2021 com o Tigres, mas precisa de um investimento. Eu acho difícil que o Tigres libere, assim, o jogador gratuitamente, porque é um cara valorizadíssimo no mercado. Então, eu acho extremamente improvável que o Vasco consiga fazer a contratação desse jogador, porque requer investimento no momento. E mesmo que o Tigres liberasse só pelo salário jogador, teriam times com capacidade de investimento maior e podendo pagar um salário melhor para o Eduardo Vargas. Então, acho que não vai rolar, acho que é melhor esquecer, porque é bem improvável. Por último, mas não menos importante, o mais famoso de todos, Snyder, o holandês Snyder, que deu trabalho para o Brasil em 2010. Inclusive, Snyder merecia uma bola de ouro em 2010, mas deixa rolar, vamos falar sobre isso em outro momento. E ele apareceu aí junto do Fabio Cordella numa live com o Levenciano. Falou lá o slogan, vai dar Vasco e tudo mais, e começaram a surgir muitas especulações. O Cordella falou que ele vai voltar a jogar, e que vai voltar a jogar onde ele estiver, e se ele estiver no Vasco, ele volta a jogar pelo Vasco da Gama. O Snyder tem 35 anos, está parado, se aposentou. Para ele voltar a jogar futebol, seria necessário um grande trabalho físico, porque o Snyder já não tem mais um corpo de jogador de futebol, mas isso, para um cara que jogou a carreira inteira, jogou a vida inteira, acho que não é um grande problema assim, para ele conseguir algo suficiente para jogar, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro. Se ele voltar, o Levenciano for eleito, se projeto rolar mesmo, e for uma possibilidade, eu acho que vale a pena sim, eu acho que é um jogador muito qualificado, acho que pode sobrar dentro do futebol brasileiro, pode fazer história dentro do Vasco da Gama, então se as estrelas se alinharem, eu acho que seria uma ótima oportunidade. Acho difícil, não sei se o cara realmente vai voltar a jogar futebol, porque pelo indicativo, o cara já está em outra pegada, entendeu? Mas se ele voltar a jogar, é uma possibilidade. eu não descartaria, não acho improvável, mas não acho descartável não essa possibilidade. Bom, o que você acha sobre essas possibilidades do Vasco da Gama? Comenta aí embaixo, qual a sua opinião sobre todas essas possibilidades, nos siga nas redes sociais, deixa o teu like no vídeo, ou deslike se gostou, ou não gostou, já está aqui, deixa o like e o dislike, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.